Tá ansioso por Cyberpunk 2077 e quer ter a chance de tentar ganhar uma cópia do game 100% de graça na faixa? Então pessoal, tá rolando um sorteio aqui no canal, o link tá aqui na descrição, é bem simples de participar, é só seguir ali o passo a passo, não tem erro, todo mundo pode participar E o sorteio vai ao ar no dia 9 de dezembro, já na próxima quarta-feira, então boa sorte pra todo mundo, quem quiser participar, link aqui na descrição, bem simples E muito em breve pessoal, teremos mais sorteios de Cyberpunk aqui no canal, muito em breve vou trazer essa novidade pra vocês Bom galerinha, hoje iremos falar sobre um dos RPGs mais aguardados do século da década, eu diria, calma, não é Cyberpunk 2077 E também outro game que tá muito hypado, que é o nosso querido Elden Ring Elden Ring pessoal que muitas pessoas consideram uma histeria coletiva, pessoas que dizem que Elden Ring não existe, mas sim, o game existe e aparentemente está pronto Pois é galera, o game aparentemente já está pronto e deve ser mostrado muito em breve, vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo aqui Primeiro ponto que eu acho muito importante a gente ter ideia aqui, ter em mente, é que Elden Ring pessoal, tá em desenvolvimento desde 2017 Faz muito tempo já que o jogo tá sendo feito E outro ponto importante é que o George R. R. Martin, que é um dos criadores aí, na verdade é o criador da saga Game of Thrones, o escritor dos livros e tal Ele tá participando e escrevendo a história, o background desse mundo, ele criou o mundo do jogo junto com o Miyazaki Que é também outra mente brilhante por trás da From Software E o jogo sim, né, é muito provável que tenha as mecânicas, né, a essência ali de Dark Souls Mecanicamente falando, aqueles jogos difíceis e tal E o que casa muito bem com a temática do Martin Porque a escrita dele casa muito bem com o Universo Souls, né, que é aquela pegada mais Dark e tal Por mais que a gente não sabe ao certo como é que vai ser o Elden Ring nesse sentido do mundo Mas eu acho que vai ter aí uma conexão nesse sentido E bom, galera, segundo o insider Lance McDonald Calma lá, eu sei que vocês escutam o insider e já torcem o nariz Pô, insider, não sei o que Mas pessoal, esse cara, ele sempre fez vazamentos muito bons da indústria Principalmente da From Software Ele sempre vazou tudo da From Software Há muitos anos ele traz as informações Então, quando esse cara trouxe a informação, tiveram vários outros insiders O Nibel, por exemplo, que eu acompanho há muito tempo E o Nibel confirmou as informações dele, disse que sim Ele tem boas informações Então, são informações que a gente deve levar com um alto teor de chances aqui de serem verdadeiras Porque não é qualquer pessoa que fez um post anônimo num fórum qualquer Não, esse cara tem informações de fato privilegiadas da From Software E, segundo ele, o jogo já está praticamente pronto E deve ser mostrado muito em breve Ainda tem algumas pessoas trabalhando no game Mas o jogo já está num estágio bem avançado de desenvolvimento E ele deve ser mostrado ao público muito em breve A gente teve só um trailer até hoje do Elder Ring ali Que mostrou cerca de dois minutos e tal E depois nada mais Então pessoal, aparentemente o jogo será mostrado muito em breve E claro, agora a gente consegue fazer uma conexão muito grande Semana que vem, dia 10 Qual evento a gente vai ter? The Game Awards E sim, pessoal O The Game Awards é um evento que vem crescendo a cada ano Cada ano ele vem ficando maior e trazendo grandes anúncios Na verdade, já tivemos vários jogos que foram anunciados no The Game Awards Que não foram anunciados na E3, por exemplo, né? Saiu da E3 pra ir pro The Game Awards Principalmente esse ano que a gente não teve E3 A E3 não existiu em 2020 Então é muito provável que Elder Ring apareça no The Game Awards Com um trailer de data de lançamento e também um trailer gameplay Pelo menos é o que eu imagino From sempre mostra um pouquinho da gameplay antes do jogo sair Então é um evento, pessoal, que casaria muito bem Porque ele vem crescendo cada vez mais Esse ano, principalmente, a gente viu que eles estão investindo bem pesado, né? O Tom Holland vai ser o apresentador do evento Então assim, eles estão trazendo aí muitas personalidades famosas E claro que isso aqui traz uma outra imagem pro evento E olhando, pessoal, pro histórico recente da empresa da From Software O jogo pode chegar já em março de 2021 Se você pegar o histórico recente da From Todos os lançamentos que eles fizeram foi no mês de março, ok? O Sekiro saiu em março, o Bloodborne saiu em março Dark Souls 3, se não me falha, a memória também saiu em março Então é um mês que a From Software gosta bastante, né? Parece que eles têm aí uma boa ligação com o mês de março E também, pessoal, de acordo com outro insider Esse aqui do Reset Era, que atende pelo nome de Typo E esse aqui também foi outra fonte que teve, né? Um respaldo muito grande de outros insiders Como o próprio Nibel, que eu falei pra vocês Ele comentou aqui que, de acordo com algumas informações que ele tem, né? Que estavam ali dentro da From Software O jogo estava originalmente previsto pra ser lançado justamente em março de 2021 Mas pode ser que tenha um atraso Por conta dos problemas que o mundo vem passando Quando a gente já sabe aí, né? Que muitas pessoas acabaram ficando de home office E isso causou o adiamento de muitas coisas Então, pessoal, pode ser que o jogo chegue em março ou não Eu chutaria março, tá? Como eu falei, eu acho que é uma data muito forte Principalmente pra From Software E eles estão nesse limbo, né? Sem informações do jogo há muito tempo Então eles chegarem agora pra anunciar o game Pra sair, sei lá, em novembro do ano que vem Outubro do ano que vem Eu não vejo muito sentido nisso Eu acho que a From Software tá adotando ali a estratégia Bethesda, né? De anunciar o jogo e na sequência, pum E lá e lançar Tudo bem que agora a Bethesda, pelo menos com o The Elder Scrolls, né? O novo, eles anunciaram já tem anos E já avisaram, ó O jogo vai sair daqui muito tempo Não tem previsão Mas The Elder Scrolls é uma saga, né? É um jogo que a gente entende que eles queriam anunciar antes Então tudo bem, né? Não tem, não faz muito parte aí do que eles já estão acostumados Mas eu chutaria sim a data de 2021 ali em março Como uma data muito forte E esse, pessoal, é um game que, de fato O desenvolvimento dele foi bem diferente Foi bem estranho Porque normalmente, quando o jogo tá sendo feito e tal A gente vê algumas screenshots Saiu algum teaser, né? Saiu um trailer E o Elden Ring não saiu absolutamente nada Eu não sei se foi muito por parte do Martin ali, né? Que, ó, falou, ó Vou fazer com vocês o jogo Mas vamos fazer uma coisa mais discreta Sem muito, né? Aí, holofotes e tal Vamos trabalhar tranquilo aqui Sem gente enchendo o saco Pode ser Pode ser uma possibilidade Porque se você pega, por exemplo Bloodborne O próprio Sekiro Entre outros games da Throne Sempre tiveram trailers Sempre tiveram teasers Imagens que saiam, né? Mas são questões diferentes, né? O próprio Bloodborne Ele foi exclusivo do Playstation 4 Fez em parceria com a Sony Então, assim, o Sekiro, né? A questão da Activision Que tava junto com a Front Software Então, assim, tem que ver tudo isso Ele vai em consideração Porque são grandes empresas Que estão por trás, né? Do jogo E acabam financiando uma parte E, com certeza, essas empresas Querem trabalhar o marketing Querem fazer campanhas publicitárias Em cima do jogo Porque se você atrela a imagem daquele jogo Ao seu console Por exemplo, o Bloodborne Você consegue vender mais consoles Você vende mais jogos, consequentemente E coisas do tipo Então, assim Realmente Ele não teve um desenvolvimento muito comum Por isso que eu acho Que quando aparece alguma coisa de Elden Ring A galera fica louca Surta, né? Até o pessoal fala Ó, é uma histeria Elden Ring não existe Não existe esse game Todo mundo acha que existe Mas ele é uma farsa Mas, aparentemente, pessoal O jogo tá pronto E deve chegar sim já em 2021 Isso aqui vai ser muito legal É um game que eu tô muito ansioso O Martin, pra mim Nossa, eu gosto muito de Game of Thrones Por mais que a série, né? Deixou a desejar bastante no final Eu não terminei de ler todos os livros ainda Mas é uma saga muito legal Muito boa Gosto bastante E o Miyazaki, né? Ali com o From Software Eu acho que dispensam comentários A empresa é magnífica A mente, né? O Miyazaki é magnífica Só fazem bons jogos Então, assim O hype tá muito grande Tô muito ansioso E quero ver esse game no dia 10 Aparecendo no The Game Awards E com certeza Esse jogo vai chacoalhar o evento Pessoal Com certeza Mas comenta aí, galera Como é que tá o hype de vocês? Vocês estão ansiosos Por Elden Ring? O hype tá de boa? Comenta aí, pessoal Tô bem curioso pra saber A opinião de vocês Se vocês ainda lembram Que Elden Ring existe ou não Fala aí Que eu quero saber No mais é isso, galerinha Vou ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E se já